Dona Coruja 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 Viu só? Ela escreveu assim, te amo, Doroteia. Pá, 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 pá. E o que foi? Machucou? O que foi? Ah, tá, tá. É emoção. É emoção. Pode, pode. Bom, enfim, enquanto ela está emocionada, anote o interesse e manda uma carta pra gente. Escreva para, calma, Doroteia. Quintada cultura. Vai passar. Caixa postal 11 544. Respira. 705036-900. Já passou. São Paulo SB. Mais, 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 mais. Tá, ela gostou muito. Bom, e se você quiser encontrar com a gente lá no site, é fácil. E tem muitas histórias lá. Vá para cmais.com.br barra quintal da cultura. É isso aí, pessoal. Vai lá, porque aí você anota direitinho o endereço se você perdeu também, tá bom? Até já. E aí Um, 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 um.